Olá, vamos à nossa meditação de hoje, mas antes, nosso recadinho de missões. Estou aqui com o porta-copos com a figura de um rinoceronte. Você já viu um rinoceronte de perto? Eu já, mas no zoológico, bem cercadinho de muro, bem longe deste animal feroz, bravo e que arranca árvores pela frente. Bem, é muito bom, mas o rinoceronte está ali na África, está ali na Tanzânia, está ali na África do Sul, está ali nas nações africanas, principalmente do meio para o sul, quando temos densas florestas. O rinoceronte lá está. Essa pintura, esse porta-copos de pedra, veio lá da África, veio da Tanzânia. E nesta nação, na Tanzânia, nós já temos torres de oração. Nós já implantamos ali as torres, os gideões mirins, e plantamos a semente do sisteminha, mas agora vamos retornar para implantar fisicamente um sisteminha que possa trazer para a comunidade, trazer para Jocum, para a igreja, para os irmãos, trazer o sustento, o alimento. Você quer vir conosco? Ser um missionário também? Você pode vir através das suas orações, pela África, pelas nações, pelo ministério. Você pode vir conosco em uma viagem missionária. Houve pessoas que foram nessa viagem pela primeira vez conosco. Engenheiros, empregadores da palavra, evangelistas. E você pode vir conosco. E é muito importante, através da sua contribuição financeira, da sua doação. Isso mesmo, você pode ser um mantenedor de missões. O pouco que você pode contribuir vai valer muito para muitas pessoas. Vai trazer dignidade e bênção. Faça isso. Não deixe para amanhã. Faça agora. Aí está nosso site para você ver o nosso trabalho. E aí está a nossa chave Pix para você ser um mantenedor. Bem, vamos à nossa meditação de hoje, cujo título é Um Homem Contencioso. Em Provérbios 26, versículo 21, nós lemos assim. Como o carvão é para a brasa, a lenha para o fogo, há sim um homem contencioso para acender rixas. Vamos ler de novo. Como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, há sim um homem contencioso para acender rixas. Uau! Quem é o homem contencioso? Pessoas que gostam de provocar briga. Pessoas que falam mal de um para uma pessoa e depois vão naquela outra pessoa de quem ele falou mal e fala mal daquela primeira pessoa. Ele consegue fazer uma máfia, uma confusão acendendo rixa, acendendo confusão briga. Pessoas que têm essa capacidade de separar amigos. De separar famílias. Nós temos visto hoje que ideologias, as pessoas apaixonadas por ideologias, elas são capazes de perder o seu amor, seu elo familiar. Perderam o amor por causa das ideologias. Tão contaminadas estão. E aqui o contencioso, pessoa que gosta de criar confusão, de fazer essa separação, a Bíblia diz como o carvão é para a brasa. O carvão, quando ele pega fogo, ele se torna brasa viva, como o carvão é para a brasa. A lenha para o fogo, o fogo precisa da lenha, como a brasa precisa do carvão. A lenha é que vai alimentar o fogo, assim é o contencioso para acender rixas. Ele é o elo, ele é a pessoa fundamental, ele é aquele que vai trazer confusão, rixas, brigas, contendas. Jesus nos chamou para sermos pacificadores, para trazermos a paz e jogar água na fervura. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Nós temos o príncipe da paz para estar conosco, para acalmar toda briga, toda confusão. Que você seja um pacificador, jamais alguém contencioso. Deus te abençoe.